É a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, tem muitos anos que eu estou na minha plataforma, que a gente teve essa oportunidade de viver tranquilo, com as preferências em cada especialidade, de discutir, de trocar experiências. Então, assim, foi muito gratificante. Eu acho que a continuação, para os próximos, por isso que é muito importante vocês fazerem a avaliação do evento, para a gente poder planejar o próximo, para que ele seja também igual a esse e venha conjuntos expectativas para a gente. E foi muito bom da gente poder trazer também os profissionais de referência de cada unidade da Fundação Helominas, porque seria difícil a gente chamar todos que estão com assistência. Só em Belo Horizonte, nós somos mais do que 15, 16 hematologistas. E eu queria agradecer a todo mundo, por ter vindo, ter participado efetivamente, e espero encontrar no próximo evento. Bom, então, também eu acho que se formos começar a citar Clóvis aqui, nós vamos passar uma boa parte do nosso tempo falando dessas pessoas, né? Realmente foi um trabalho coletivo, de preparação, como a Deusa disse, de vários meses, né? Mas eu gostaria de destacar particularmente o trabalho da Nilza, porque eu acho que ela, como executora, como parte executiva do projeto, ela conseguiu dar um entusiasmo, né, para todo mundo, que é uma característica dela, e isso também deu o dedo. Nós, coordenadores, né, tivemos uma vida um pouquinho mais fácil. Ah, beleza, tirou até férias, a Nilza, você vê que a nossa coordenadora executiva teve um desempenho muito bom por conta da coordenadora geral tirar férias. E eu só fui te fazer isso, porque eu tenho uma pontinha de acadêmica, que é tão bom, ele tá bom. E, então, para Deus, eu queria, então, parabenizar realmente o trabalho dos acadêmicos. Eu acho que, muito mais do que o trabalho que eles fizeram aqui, mas é essa mensagem que o Dr. Pai quer dar, de difundir o conhecimento da linha pós-fóbica nas escolas médicas, né? Isso é extremamente importante, é uma falha que a gente observa, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo, e, em especial, ao Dr. Adams, à Júlia, ao Félia, porque a gente sabe a dificuldade que é você se deslocar de tão longe, né? Para participar aqui de um evento de dois dias, mas eu acredito que, além de ter compartilhado conosco aqui a parte científica, vocês também desfrutaram um pouquinho aqui do nosso estado, da nossa cidade. Muito obrigado por terem vindo. Aplausos 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 Aplausos